O feriado de carnaval está chegando e muita gente vai pegar a estrada para cair na folia ou simplesmente descansar. Mas antes de viajar, o motorista consciente sabe que é muito importante fazer uma revisão nas condições do veículo. Além de garantir mais segurança, o check-up do carro também pode evitar dores de cabeça inesperadas, como um problema mecânico no meio da viagem. Sensação de segurança. É dessa forma que o Sérgio encara as revisões periódicas no carro. Faço a revisão geralmente em seis meses e é importante para não me deixar realmente na mão. Nessa época a gente está de trânsito grande e tudo, e ver aí na época de verão. Como ele, muita gente vai aproveitar o carnaval para viajar. E tão importante quanto dirigir com atenção é cuidar da saúde do carro. Os itens que não podem fugir da revisão são a suspensão, responsável pelo equilíbrio do veículo, o óleo que impede o desgaste do motor e os freios. A injeção eletrônica é outra parte fundamental. Dá uma pane na injeção eletrônica ou acende a luz de anomalia no painel, já indica que metade do sistema já está trabalhando errado. E como a central trabalha através de sensores, os sensores começam a mentir para a central, a central começa a mandar informação errada para todos os sensores e eles começam a trabalhar dobrado. E aí com isso dá uma pane em todo o sistema. Aí já é tarde demais ir para a oficina. Nessa oficina mecânica, o número de revisões durante o verão aumenta em pelo menos 40%. Mas a gerente alerta, revisão não é para antes da viagem. O carro, ele compromete uma vida, né? Todas as vidas que estão dentro daquele veículo, né? Então tu tem que pensar primeiramente na tua segurança. Então o importante é manter o seu carro em dia com todas as revisões feitas. Em carros mais modernos, com no máximo 3 anos, uma revisão completa pode sair por R$ 800. Se o problema for simples, o serviço não leva mais que 2 dias. Agora, se o furo for mais embaixo, o conserto pode demorar até duas semanas.